Música Querem conhecer os convidados de hoje? Eles estão aqui. Oi pessoal, tudo bem aí? Tudo em paz, é? Um em cima do outro, né? Hoje nós vamos falar sobre as doenças que preferem essa época do ano, outono, inverno. Se bem que é outono, a noite está fazendo um friozinho, mas hoje a temperatura deve chegar a 30 graus aqui em São Paulo. Mas essa mistura de temperatura, né? Começa frio, vem o calor, a noite esfria. Como cuidar dos filhotes? E que doenças se aproveitam desse tempo? É lógico que nós vamos saber todas as fofocas e como tem fofoca hoje, hein, Leão Lobo? Hoje tem muita fofoca. Bom dia, minha linda. Nós vamos falar hoje, por exemplo, a cantora Ludmilla está sendo acusada de intolerância racial. Nossa. Religiosa. É, intolerância religiosa. Já, já a gente fala sobre isso. Hoje nós temos aqui, eu vou começar o programa com ele, o doutor Antônio Galvão, que fala como sair do vermelho. Você está devendo? Fica triste, não. Os clubes estão devendo, está todo mundo devendo, né? Todo mundo. Igrejas estão devendo. Olha o que tem de devedor nesse país. Tem muita gente com a corda no pescoço. Se esse é o seu caso, não fique arrasado. Porque o doutor Antônio Galvão está aqui, uma advogada especialista em dívidas. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Claudete. Bom dia, audiência. Hoje nós vamos abrir a caixa preta para você que está endividado, saber como sair dessa situação. Porque existem juros abusivos. Juros abusivos, cobranças e tudo mais. Provavelmente o Zap da Cláudia já está na tela. Ah, já está aí. Fiquem atentos para mandar perguntas. Vamos responder todas. Então, vamos colocar agora. Não está nada? Coloca o Zap da Cláudia aí. Eu estou ao vivo, são 10 horas, 2 minutos. Você pode fazer a sua pergunta. Pegou empréstimo no... Ai, meu Deus do céu. Cheque especial, então, quando você se afunda, tudo é horrível, né? Mas qual a margem do cheque especial? 8% ao mês, o máximo que pode cobrar de juros. 8% ao mês. E se você pega um dinheiro emprestado, depende do banco? Depende do banco. Mas tem como você brigar por uma taxa boa e eu vou ensinar como fazer hoje. Baixar os juros? Baixar os juros. Quer dizer, não pagar tanto. Conseguir pagar? Exatamente. É isso que eu quero que você mande aqui a sua pergunta. E hoje vem dar uma olhadinha, mais uma vez, eleito o melhor bolinho de bacalhau de São Paulo, que saiu do Brasil, né? Opa, obrigado, obrigado. Está aqui o Valdessi Castro. Bom dia, Valdessi. Bom dia, bom dia. Que hoje ensina a fazer bolinho de bacalhau. Exatamente, é um bolinho de bacalhau maravilhoso, viu? O que tem de segredo no bolinho de bacalhau do Rancho Português? Ó, tem uns que é com queijo Serra da Estrela, que é maravilhoso. Maravilhoso, recheado com queijo Serra da Estrela. E aqueles camarões? Mostra os camarões ali para mim, ó. Porque eles estão lindos, lindos, lindos. Olha que legal. Esses camarões serão feitos como, Valdessi? Esse é exatamente com um pouco de manteiga, cebola, creme de leite, ketchup, mostarda e... Gente, não é o bolinho, né? É o bacalhau, é o camarão. Bolinho a gente já mostrou, esse aqui, ó, que eu quero mostrar. Esse camarão. Olha o tamanho do camarão aí, gigante. Você vai fazer Alcone. Alcone, maravilhoso. Então, não saia daí que tem tudo isso e muito mais para você. Hoje, gente, é dia de São Jorge, Santo Guerreiro, São Jorge da Capadócia. Hoje é feriado em vários lugares, não só no Brasil, mas em várias cidades do mundo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre São Jorge e é feriado no Rio de Janeiro. Então, um beijo aí a você que mora no Rio. Hoje está em casa e vai para a igreja, com certeza, não é? Prestar uma homenagem aí a São Jorge. Nós vamos começar o nosso programa já direto com o doutor Antônio Galvão, que é especialista em dívidas. Sabia que um estudo divulgado por uma empresa especializada em marketing esportivo mostrou que a saúde financeira de alguns times brasileiros também não está nada bem. O Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Vasco estão entre os times mais devedores. Mas isso não acontece só no futebol. Em casa, muitos brasileiros estão com dificuldade de organizar também as contas e saírem do vermelho. Assunto para ele. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, bom dia, mais uma vez, audiência. Essa situação dos clubes reflete a realidade do brasileiro. Reflete, olha aqui, tem uma tela imensa aí que está ao seu lado. Pode abrir a imagem aqui para nós todos. Está aí, os clubes mais endividados. Atlético Mineiro, nossa, 1 bilhão, 268 milhões. O Internacional do Rio Grande do Sul, 607 milhões. Você vai acabar achando a sua dívida pequena, você que está assistindo. Grêmio, 436 milhões. Vasco, 420 milhões de dívidas. Até o Palmeiras, grande vencedor, é devedor também. Palmeiras deve 414 milhões. As dívidas do meu tricolor somam 406 milhões. E o Corinthians está devendo... Ó, falam tanto Corinthians, mas aqui nessa listinha, ele está em último lugar. 405 milhões. É verdade. É, perto do Atlético, é fichinha. É fichinha. Agora, por que que os clubes se endividaram tanto, doutor? Nossa, eu imagino que ele reflete bem a situação do cidadão brasileiro. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O clube, ele não precisa gerar uma despesa, como por exemplo, uma supercontratação, ou às vezes fazer um mega investimento sem antes organizar a casa, mas acaba fazendo. E o brasileiro comete muitas vezes esse mesmo erro. Então, ele sabe que tem outras dívidas, mas prefere trocar de carro antes de regularizar essas dívidas. Tem umas outras pendências, vai lá e pega um empréstimo sem ter alguma coisa muito boa para comprar. Então, acaba gastando oportunidade, se endividando ainda mais e aí acontece qualquer situação. No dia a dia, às vezes, perde o emprego ou recebe uma redução do salário quando a pessoa é PJ, assim por diante, e se endivida e depois para sair dessa bola de neve sozinho é complicado. Agora, será que não é... A pessoa aprendeu a viver enrolado? Com certeza. Se acostumou a viver enrolado? Com certeza. No Brasil, nós não temos nenhuma grade curricular de ensino básico e médio, né? E nem em casa. Nem em casa também. Essa educação financeira. Então, o que nós vemos acontecer, nós replicamos, mas muitas vezes isso é errado. Então, essa cultura de rolar o cartão e vamos ver, quando chegar aos 30 dias eu penso em como vou pagar e assim por diante, é uma cultura que está enraizada no brasileiro e a gente tem que mudar, porque aí sim, todas as famílias vão começar a sair desse endividamento, que até já divulgamos aqui no programa da Claudete, atinge 70% das famílias brasileiras. É um número muito alto. Só por aí já dá pra ver que já virou, faz parte da vida do brasileiro viver no rolo. É. Viver no rolo. E se o nome vai pro Serasa, SPC, fala lá, deixa pra lá, daqui cinco anos meu nome limpa e tá tudo bem. E é horrível, porque a pessoa não dorme direito, não consegue se programar e além de tudo, acaba dando um exemplo para os filhos, né? Que repete a atitude dos pais. Bom, eu tenho perguntas do público pra você. Pode panoar a primeira, por favor. Vamos ver as perguntas do nosso público? Oi, Claudete, tudo bem? Aqui quem tá falando é Maria Eduarda, eu falo de Higienópolis. E a minha pergunta é a seguinte, o que vale mais a pena? Eu antecipar o financiamento da minha casa no tempo ou através das parcelas? Eu vou pedir pro Juliano colocar o flip chart aqui, que o doutor me pediu, acho que vai precisar pra poder atender essa nossa telespectadora. Isso mesmo. E é até bom, doutor Antônio Galvão, porque assim as pessoas em casa conseguem visualizar melhor e a gente acaba ajudando mais gente, né? Porque no Brasil existe o que chamamos de juros compostos que comem você por uma perna. Vamos ver aqui, ó. Doutor, já vai fazer? Deixa eu colocar, vamos colocar isso aqui um pouco mais pra frente? Mais pra frente, claro. Acho que fica mais fácil pra gente mostrar. Perfeito. Olha, o doutor é grandão mesmo, viu gente? Eu sou pequenininha, mas ele é alto pra caramba. Pode fazer. Então, perfeito. Nossa telespectadora, ela tem um financiamento, né, pessoal? E ela quer saber se ela tem que adiantar na parcela ou se ela tem que adiantar no tempo. O que que isso significa, pessoal? A gente já falou várias vezes aqui no programa da Cláudio que você pode antecipar as parcelas do teu financiamento e que isso dá um ótimo desconto nos juros. Então, vale muito a pena. Mas, existem duas modalidades de adiantar as parcelas. Adiantar na parcela e adiantar no tempo. Pra quem é indicada cada uma dessas modalidades? Pessoal, se você é um cidadão bem organizado, que consegue manter em dia o valor daquela parcela que você contratou, sempre vai ser bom você amortizar, antecipar a sua parcela no tempo. Peraí, eu não entendi essa explicação sua. Aqui, por exemplo, eu fiz um empréstimo em dois anos. Isso. 24 meses. Isso. Aí, eu posso pedir pra pagar a última parcela e reduzir pra 23. Aí que tá. 22. É isso? Então, você fez um empréstimo em 24 parcelas de mil reais, por exemplo. Ok. Certo? É. Então, todo mês você sabe que tem que pagar essas 24 parcelas de mil. E aí, você diz, sobrou um dinheirinho esse mês. Tá. Então, eu vou pagar a primeira e a última. Ok. Certo? É melhor. Isso, é melhor. Se sobrar um dinheiro, é melhor fazer isso. É melhor. Mas quando você vai pagar essa última parcela, tem duas alternativas. É. Que o aplicativo do teu banco, do teu empréstimo, vai te oferecer. Você quer antecipar na parcela ou no tempo? O que que isso significa? É. Então, você tem 24 parcelas de mil reais. Se eu for no tempo, o que que acontece? Eu vou diminuir menos parcelas. Então, se eu dou mil reais tirando os juros, no final eu não vou ter só 24 parcelas. Eu vou ter, talvez, 20. Porque com o valor de uma, eu pago três no tempo. Porque não tem juros, eu paguei só o capital. E se for na parcela? Aí, eu vou diminuir esse valor de mil aqui. Continuam as 24 parcelas, só que em vez de eu pagar mil, talvez eu vou pagar agora 950, 900. Ah, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada no prazo. Agora, pera um pouquinho. O banco é obrigado a retirar os juros nessa última parcela? Sempre. Em qualquer uma das modalidades, obrigado a tirar os juros. E se ele não quiser? Porque já aconteceu o caso de banco não querer. Olha, eles são obrigados. Falar, quer pagar a vista, pague. Mas vai ser o mesmo valor. Eles são obrigados a tirar os juros quando você antecipa. E a população tem que saber que é um direito seu. Ou você pode discutir no banco e, inclusive, ir atrás dos órgãos de proteção do consumidor, PROCON e assim por diante. Porque é lei, eles são obrigados a fazer esse desconto. Quer dizer que aí, ou eu pego os mil. E se sobrar um dinheirinho a menos, menos do que esses mil, por exemplo. Essa última parcela não deve estar custando mil. Não, vai custar uns 400. 400. Se sobrar 400 só. Exatamente. Então, ainda vale a pena pagar uma que seja. Vale a pena pagar uma que seja. Porque você paga muito menos. Mais de 50% de desconto, né? Mas aí, como eu falei, cabe a você identificar se você é um cidadão organizado. Então, eu consigo dar os 400 e no mês que vem pagar os mesmos mil? Sim. Ou talvez mês que vem o mil ficou pesado. Aí eu vou na parcela. Porque daí mês que vem eu não pago mil. Talvez eu pago 950, 900. E aí eu vou abaixando o valor da minha parcela para ela caber no bolso. Então, essa é a diferença. Se o teu orçamento é apertado, sempre na parcela. Porque o valor mensal vai diminuir. Mas espera, se for na parcela, eles não aumentam lá o tempo? Não. O tempo permanece igual. Você vai continuar pagando os 24 meses. Aqui, talvez, antecipando, você vai quitar em 10, 12 vezes. E aqui você vai pagar os mesmos 24. A diferença é que você vai pagar menos valor mensal. Aqui, você vai pagar o mesmo valor todo mês e no que antecipar, ganha parcelas de presente. Paga menos. Aqui, vai acontecer isso se eu antecipar também. Se antecipar. Eu acho que é melhor lá no final, né? Eu prefiro lá no final, com certeza. Pagar, sofrer de uma vez e pagar logo. É, é. Pelo menos, o que era 24, em dois anos, você pode transformar em um ano. Vamos ver mais uma pergunta aí do nosso público. Pode colocar na tela. Claudete, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Rosa Maria, eu sou de São Paulo. Claudete, eu financei 23 mil reais em 48 parcelas de 1.100. Eu tô achando um pouco caro. Pode me ajudar pra ver se tem juros abusivos? 23 mil, ela pegou em 48 parcelas de 1.100. Quanto que dá isso? Quem tá com o celular? Dá uns 52 mil, aproximadamente. Mais ou menos, né? Nós, como você é rápido de conta. Aproximadamente vai dar 52 mil. Voz aí no teu celular, você que tá em casa. 52,800. Já fizeram. Isso aí, ó. Porque 23 mil em 48 de 1.100. Então, você faz 1.100 vezes 48, deu 52.800. E ela pegou 23. Olha como o banco ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro. E olha só, Claudete, é importante a gente ressaltar pra audiência que esse é o cálculo que todo brasileiro faz. O que ele vai fazer? Multiplicar quantas parcelas ele tem que pagar pelo valor da parcela e ele vai comparar. Nossa, eu só peguei 23 mil. Tô tendo que pagar 50. Quer dizer que os meus juros já são abusivos? Não. Não? Não necessariamente. Por quê? Porque o valor da parcela e o saldo final não representa nada no financiamento. Não. O que ele representa é isso aqui, ó. É, pegou 23, vai pagar 52. Então, mas o que vai representar é a taxa de juros. Então, o que conta que a gente tem que fazer? Essa taxa de juros, o cidadão vai entrar e escrever na pesquisa do seu navegador de internet, calculadora do cidadão. Quando esse cidadão preencher alguns dados, então, valor de crédito, número de parcelas, valor da parcela, essa calculadora vai informar a taxa de juros. Nesse caso, a taxa de juros é próxima de 4% ao mês, certo? Aí, sim, a gente vai dizer, isso aqui está abusivo. Por quê? Porque este número, que é a taxa de juros, tem que ser comparada com a taxa de juros que o Banco Central disponibiliza para essa operação. Então, por exemplo, essa cidadã aqui financiou um veículo nessas condições. No mês passado, isso eu sei porque essa conta eu fiz recente, fiz essa pesquisa recente, a taxa de juros de financiamento de veículo era 1,9% ao mês. Então, aqui, a gente tem mais que o dobro da taxa média. Mas o que adianta? Se não for assim o banco não empresta? Aí que está. Identificando isso daqui, nesse caso, ela já fechou o contrato. Então, o que ela teria que fazer? Entrar na justiça porque existem juros abusivos, ela vai conseguir judicialmente... Mas será que consegue? Sim, essa sim. Mas o que ela deve fazer, então? Entrar na justiça, constituir um advogado? Constituir um advogado e tem que ser discutida essa situação. A taxa do meu contrato, então, a gente analisou esses dados do contrato dela, descobriu que a taxa dela era de 4%. Como que eu vou fazer isso? Calculadora do cidadão, só jogar na internet. Depois, você vai pesquisar taxa média para a operação que você contratou. Taxa média veículo, enfim... Empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, cartão de crédito, enfim. Descobriu as duas? Se a taxa média, que é essa aqui, né? For 50% menor do que a taxa do contrato, já é abusivo. Então, aqui a gente tem 100%, praticamente, o dobro, né? 2% para 4%, né? Isso foi a taxa do mês passado e a cada mês é uma. Isso, ela vai atualizando mensalmente. E essa calculadora, explica melhor, essa calculadora aí do povo. Essa aqui é calculadora do cidadão, tá? Calculadora do cidadão. Isso aqui você só escreve... É o site daqui? É do Banco Central. Só escreveu, é calculadora do cidadão, Banco Central. Já vai ter acesso a essa ferramenta. Basta preencher, vai identificar as taxas de juros. Preenche o que? O empréstimo que fez? Isso, igual a nossa amiga pontuou aqui. Você já vai descobrir a taxa de juros, porque muita gente faz confusão com isso aqui, ó. Ah, dobrou o valor, deu mais que o dobro do valor, já é juros abusivo. Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, na época de pandemia, os juros subiram muito, então provavelmente na época da pandemia essa operação não seria abusiva. Mas também se ela consultar um advogado... Ele faz o cálculo bravo. E vocês têm muitos especialistas em dívidas como você? Sim, sim, sim. Você não é de São Paulo? Sim, sou de Santa Catarina, a gente trabalha no Brasil todo, mas tem bastante gente que também trabalha dentro dessa frente. Mas tem muita gente que trabalha. Também. Consultando um escritório, né? Um advogado que trabalha com... É dívida mesmo? Isso, direito bancário, né? Juros abusivos. Estão me roubando, tipo, né? Esse advogado vai te ajudar e pode fazer esse cálculo pra você, se bem que você falou que é simples. Vamos à próxima pergunta, então. Pode rodar. Oi, Claudete. Oi. Aqui é a Thaís, de São Paulo. E a minha pergunta é... Como saber se vale a pena fazer uma dívida? Como saber se vale a pena fazer... Ah, nunca vale a pena fazer uma dívida. Não, 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 não. Mas às vezes é necessário. Isso, às vezes é necessário. Então, nessa situação, o que eu sempre recomendo pra vocês é que analisem sempre essa situação da taxa de juros pra você fazer o seguinte. Trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E como que eu faço isso? Exemplo. Você tá lá enrolado no cheque especial e no cartão de crédito. Ah, maioria. Maioria, certo? O cheque especial, você vai ter uma taxa de juros de 8% ao mês, né? O cartão, você vai pagar 100% daquilo que você contratou, né? Agora com a nova legislação. Isso aqui, dependendo do valor, vira uma bola de neve, Claudete, que é difícil o cidadão sair. Só que o cidadão, ele pode fazer o quê? Ir no banco e pegar um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado. E aí o que vai acontecer? O jurinho, ó, é baixinho. Ele vai, paga essa dívida e quita uma parcela baixa com juros fixos. Certo. Então, o momento ideal de fazer dívida, só o cidadão vai saber qual é. Certo. Mas agora, uma dica que a gente dá é, sempre troque dívida cara por dívida barata. Então, essas dívidas que geralmente são as maiores do Brasil, cartão de crédito, cheque especial, vai lá, se tiver com o nome limpo ainda, né? Conseguir fazer outro empréstimo. Pega uma dívida barata, paga essa dívida cara e depois... E com essa nova, desculpa, legislação, o que mudou no cartão? Antes era o que acontecia. Antes o cartão, olha só a loucura, ele cobrava 15% de juros ao mês e uma média de 400% de juros ao ano. Imagina a tua dívida ter 400% de juros em um ano. É por isso que o cidadão pega lá mil reais e está devendo 50% no final das contas, né? E agora, essa era a regra antiga, a regra nova é que o seguinte, a tua dívida não pode passar de 100%. Ou seja, estou devendo um mil reais, o máximo que o banco vai poder me cobrar são dois mil. Já foi uma evolução bem positiva aqui para os endividados, só que só vale para quem contraiu a dívida depois de janeiro desse ano. Então, antes disso, quem está enrolado com o cartão ainda é uma boa fazer essa estratégia aqui. Então, quem está enrolado com o cartão e continua enrolado, o que ele financiou no cartão a partir de janeiro já está valendo... Essa regra nova aqui. Essa regra nova. Exatamente. Então, já vai melhorar, só os antigos. Para trás vai ter que correr. É que não. Isso para quem não paga o cartão integral... Independente, seja aquele pagamento mínimo, seja o integral, se sobrou saldo no cartão, vai correr juros. E aí, pela regra antiga, você tinha isso aqui... O saldo vai correr juros, mesmo você pagando... A fatura mínima, o parcelamento obrigatório vai correr juros. Não, não a fatura mínima, a fatura... Total, daí não. Não. A fatura cheia, não. Mas é que muita gente faz, se vocês verificarem na fatura de vocês, tem lá pagamento mínimo. Já deve ter visto, né? Sim. E às vezes o pessoal pensa, ah, vale a pena fazer esse pagamento mínimo só para não deixar a fatura atrasar. Mas esse dinheiro, vocês estão jogando no lixo, pessoal. Estão jogando no lixo, porque assim, mês seguinte, o que você pagou de fatura mínima, os juros são maiores do que aquele valor que você deu. Então, quer dizer, era como se você não tivesse dado nada. Melhor ter feito um churrasco em casa. Ai, meu Deus do céu, doutora, assim está difícil. Tem mais uma, Gabriel? Então, vamos ver essa. Olá, Claudete. Tudo bem? Me chamo Suelen, falo de São Paulo. Eu quero saber por que as dívidas dos cartões de crédito aumentam tão rápido. Ai, eu acho que R$ 5 mil subiu para mais de R$ 100 mil. R$ 5 mil foi para mais de R$ 100 mil. Então, aproveitou, casou com o que a gente já estava conversando agora, né, Claudete? Então, ela pegou, gastou R$ 5 mil de fatura e chegou a ser cobrada em R$ 100 mil. É muita coisa. Por que as dívidas de cartão evoluem dessa forma? A Cláudia falou no começo do programa, no Brasil a gente tem a maior perversidade de todas, né, dentro desse segmento financeiro, que são os juros compostos. Como que isso funciona? Ela pegou os R$ 5 mil e vamos imaginar que o cartão dela é muito gente boa. Ele só cobra 10% ao mês, certo? No mês 2, ela está devendo R$ 5 mil e R$ 500. Ou seja, 10% desses R$ 5 mil. Só que no mês 3, não é mais 10% desses R$ 5 mil e soma com esse daqui, que é o juro simples. Não, você vai aplicar mais 10% aqui. Então, por exemplo, você vai ter R$ 6 mil e R$ 50, se não me engano. Olha, não vai pagando como... Porque aí os 10% vai ser em cima dos 6. Dos 6. E depois dos 7. Isso, e aqui já vai ser R$ 6 mil e R$ 6 mil. Olha só, então, em 4 meses, olha só como já está virando uma bola de neve. Agora, imagine isso ao longo de um ano, dois. Nossa Senhora, vira uma bola de neve que é difícil você não conseguir pagar. E se não pagar a dívida do cartão, acontece o quê? Tudo que pode acontecer em relação ao bloqueio de bens. Então, eles vão bloquear a tua conta, vão tentar bloquear se você tiver veículo, imóveis. Agora, infelizmente, eles estão correndo com o quê? Bloqueio de CNH e passaporte. Para restringir o cidadão de poder circular, para forçar ele a pagar a dívida. Então, as consequências são muito grandes. Sem contar, claro, nas negativações. Nome sujo que o cidadão... Isso acontece só no cartão ou no empréstimo pessoal? Todas as dívidas. Todas as dívidas. Todas as dívidas. Não é assim, vai... Ai, deixa de pagar numa boa, não, né? É, não. Bom, eu conversei aqui com o doutor... Especialista em dívidas, doutor Antônio Galvão, que vem lá de Santa Catarina para participar do programa. O seu Instagram, doutor? Arroba antoniogalvão.adv Converso com ele, atende todo o Brasil para ajudar a diminuir aí esses valores. Um bom dia, muito obrigada pela presença, tá bom? E hoje, daqui a pouquinho... Oi, tá tudo bem aí, né, turma? Um dormindo em cima do outro, programa bom para o cachorro, ruim. Todo mundo na calma, na paz aqui. Daqui a pouquinho eu volto logo após o intervalo. Até já. E estamos de volta aqui com o Vou Te Contar ao Vivo, são 10 e 28. Eu estou aqui ao lado da Larissa, né, Larissa Almeida, que é veterinária. E estou ao lado de cachorrinhos lindos de várias raças diferentes. Nós vamos saber deles já, já, para a gente falar um pouco, a gente que é cachorreira, que é uma pet, falar um pouco sobre as doenças de outono e inverno que mais atacam os nossos bichinhos, tanto os gatos, né, como os cães. Hoje nós estamos com cãezinhos aqui. A chegada das estações mais frias do ano, elas requerem cuidados que é dobrados de quem é tutor. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, e você? Prazer. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Larissa, existe uma raça específica que mais sofra com isso? Sempre ouvi dizer, hoje em dia não se vê mais vira alta, vocês já notaram? Quase não tem, pelo menos aqui em São Paulo, cachorros abandonados como no passado. Mas que o sem raça definida é mais forte que algumas raças. Existem raças mais suscetíveis a doenças nesse período do ano? Existem, a gente fala que são os animais bráquiocefálicos, que eles têm aqui o focinho um pouco mais achatado, então ele realmente pode ter uma dificuldade ali pra conseguir respirar, principalmente nesse frio e no calor também, eles têm essa dificuldade pra poder... Como o bulldog, por exemplo. O bulldog, pug, a gente sempre fala que eles são os que mais sofrem. Tanto no verão como no inverno. No inverno também. E as doenças? Quais são as doenças que mais costumam atacar nessa época do ano, nossos amigos? A gente fala que no calor, realmente as doenças têm uma predisposição muito maior em aparecer, mas no frio a gente também tem a tráqueobronquite, né? A infecciosa canina, que a gente fala popularmente conhecida como tosse canis, que realmente é uma tosse seca que dá no animal, ele fica tossindo como se tivesse engasgado. E a gente recebe muito no veterinário, o tutor que chega pra gente falando, doutora, ele tá engasgado, mas realmente pode não ser um engasgo e realmente pode ser essa doença que afeta ali os brônquios do pulmão e também a tráquea do animal, então ele fica sempre tossindo, tentando tirar algo, mas realmente é uma doença que a gente precisa cuidar com antibiótico, anti-inflamatório, alguma coisa do tipo. E pode passar pra outros bichinhos em casa? Pode passar. Até pro gato ou pro cachorro? Ela não passa para gatos, mas ela passa pra cachorro e infelizmente quando um tem e eles estão juntos, acabam que todos ficam se eles não são vacinados. É difícil tratar? Não. Ela não é difícil tratar, ela tem um prognóstico legal, então a gente entrando com os antibióticos certos, a gente consegue ter um bom prognóstico, mas realmente a gente precisa tratar, porque senão pode evoluir pra uma pneumonia e aí sim fica uma doença um pouco mais séria. Agora sim, nós estamos mostrando, eu já ia pedir pra mostrar os nossos amiguinhos, daqui a pouco nós vamos falar sobre essas raças que estão aqui e... É um mais bonitinho que outro, tem dois ali com os olhos azuis, azuis, vocês vão ver daqui a pouquinho, muito fofos. Fora essa tosse que pode ter, eu por exemplo, que tenho em casa e ele já é velhinho, que os meus dois agora já estão bem, bem velhinhos. Esse deve ter 16 e a mãe tem 17 e pouco anos, né? Então são bem velhinhos. Mas não de agora, ele tem rinite. E quando eu falo as pessoas acham que não, não é? Ele tem rinite, ele sofre com rinite. Qualquer cheiro forte de produto, de perfume, ele começa a espirrar sem parar. E é uma coisa que a pessoa acha que não dá em cachorro. Gripe, por exemplo, o cachorro pode ter? Nós estamos na época da gripe? Pode sim, até porque a gente... O olfato dos cães, eles são muito mais aguçados que o nosso. Então pode ser que eles tenham também. A gente pode achar, às vezes, que passar um desinfetante no chão não vai dar nada. Mas tem animais que sofrem com isso e até podem ter casos de intoxicação, que tenha que levar o veterinário, por conta do cheiro, ser muito mais forte. Fora alergia, não é? Alergia também, bastante. Que também tem nessa época do ano. A gente também tem a sinomose, que tem uma predisposição muito grande e a gente fala que é uma das piores doenças. Elas são muito letais mesmo e o prognóstico, infelizmente, não é bom. Mas se a gente consegue tratar desde o começo da doença, a gente realmente consegue aí ter que o animal consiga ter uma qualidade de vida. Mas de todas, a gente fala sempre que a sinomose é a mais letal, infelizmente. E outra coisa, é uma que se você tem um cachorro que morre com isso, se pegar outro cachorro imediatamente, esse novo cachorrinho pode ter a mesma doença, não é? Pode ter, mas depende de onde você mora. Então, se você mora num lugar que é úmido, que ali a doença vai querer ficar instalada, a gente indica até que você não tenha um animal até por um ano, porque mesmo fazendo ali a limpeza do local, pode ser que o vírus esteja instalado ali. E se você colocar um animal, às vezes, que não está com as vacinas em dia, ele pode sim pegar. Mas não existe vacina para ela? Existe vacina. Para a sinomose, a gente indica sempre a V10, que engloba várias doenças. Ela é anual? Ela é anual, mas quando você começa a vacinar o animal desde filhote, a gente faz três doses, com intervalo de 21 a 30 dias entre elas, e aí depois ela vira anual. No caso da tráqueo bronquite, é uma separada, que é a bronchiguarde. Então, a gente também pode fazer duas doses e depois também vira anual. Mas, sim, tem vacina para as duas. Eu sei que cada vez mais o Brasil se espanta com as pessoas que não vacinam. Se nós estamos vivos, bem, hoje em dia, graças às vacinas que os nossos pais nos deram. E hoje em dia tem muitos pais que não querem mais vacinar os filhos. A gente viu aí a vacina da dengue. Dengue é terrível, dengue mata, dengue te deixa caído, derrubado. Derruba homem com 1,80m, imagine criança. E as vacinas sobraram. E agora, para que elas não estraguem, eles ampliaram, inclusive, as idades, para que essas vacinas sejam usadas. Em relação aos cães, se existe nos filhos, os tutores estão vacinando os cães? Com toda certeza. Infelizmente, a gente vê muitos casos onde eles falam, ah, mas o meu animal nunca foi vacinado e nunca pegou nada. Mas a gente não indica realmente porque ele tem uma predisposição. E outra, a vacina hoje em dia você vai pagar aí mais ou menos 80, 100 reais. Isso se você tiver um problema no seu animal, você vai gastar muito mais com tratamento médico, tratando o animal com internação, às vezes precisando fazer até transfusão de sangue. Então acaba que compensa muito mais você cuidar do seu animal anualmente, que é uma vacina depois que ele, depois de um ano de idade, do que realmente deixar ele, assim, à mercê, possivelmente para pegar qualquer doença e ser mais difícil depois. E são muitas, né? Muitas. E isso sem sair muito com o cão, doença que pode afetá-lo dentro de casa. Imagine quem leva, e é bom levar o cão para dar um passeio. Tem que estar vacinado, tem que estar cuidado, tem que estar protegido, não é? Com toda certeza. Contra pulgas, contra carrapatos. Eu moro no bairro do Morumbi, em São Paulo, há pouco tempo, todos os pets, e são vários, na região, avisando não só dos casos de morcegos com raiva, que foram encontrados aqui em São Paulo, em outra zona da cidade, mas também dos carrapatos. Havia uma infestação de carrapato ali no Morumbi, e quem passeava com os cachorros, existia esse cuidado, né? De ou ele estar medicado, ou não sair com o cachorrinho para passear. Então, são muitas coisas que não basta querer ter um cão, um gato, tem que cuidar. A gente falou um pouco, Larissa, dos cães e os gatos. Quais são as doenças que mais afetam os bichanos nessa época? Os gatos, a gente fala que eles, na vida natural deles, numa vida selvagem, eles comeriam carne, que tem muito mais uma porcentagem de água. Quando a gente dá uma ração seca, eles tendem a ter um problema renal com o passar da idade, e nesse frio, a gente não fala que seria bem uma doença, mas eles tomam menos água. Tomando menos água, a gente tem uma incidência muito maior deles chegarem para a gente obstruído. Então, eles tomam menos água, tem uma infecção ali, às vezes, na bexiga deles, ou algum muco, alguma coisinha ali que não deixa ele conseguir fazer xixi. Então, aumenta muito a predisposição deles ficarem obstruídos, e a gente tem que ir lá, entrar com todos os paramentos para a gente conseguir desobstruir o animal. O intestino? Não, na bexiguinha dele. Na bexiguinha? Isso, na bexiguinha. Então, ele toma menos água, não consegue fazer xixi, e aí, automaticamente, fica uma infecção, e aí ele não consegue ficar de xixi ali. E essa infecção pode passar para outros órgãos? Pode, se você tiver uma infecção, assim, a gente fala da hidronefrose, né, que é quando o xixi pode voltar para o rim. Então, aí pode dar um problema maior, mas assim... A pessoa consegue perceber isso? Consegue perceber, o animal, às vezes, fica miando muito forte, e se sai, pode sair pouquinhas gotinhas, até com sangue, porque vai estar tudo inflamado ali a bexiga dele. Pode ter sedimentos também, que seriam aqueles cristalzinhos que a gente pode perceber. Então, realmente, no caso do frio, a gente percebe que, infelizmente, os animais, por comerem ração seca e tomarem menos água, ele tem uma predisposição muito maior de não conseguir fazer o xixi. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, a participação aqui no programa. Sua recomendação final para quem tem um pet em casa, por favor. Com toda certeza, vacine seu animal. A gente sempre indica também, está fazendo ali uma avaliação anual com o seu médico veterinário, que você tem confiança. E assim, gente, não deixe de vacinar seu animal, porque você pode ter uma predisposição muito maior a pegar a doença e perder seu bichinho. Realmente, a vacinação é séria, e a gente sempre indica para vocês a vacinarem sempre com médicos veterinários. A gente não indica fazer em agropecuária, que não são médicos veterinários. A gente indica sempre levar numa clínica sua de confiança, vacinar e ter aí uma saúde mais prolongada do seu animal. Seu Instagram, Larissa? Ameida, Lari. Tá aí. Muito obrigada. Um beijo pela participação. Muito obrigada. E agora, eu vou conversar com outra veterinária aqui, que hoje trouxe esses bichinhos tão lindos, lá de Itu. Fizeram uma bela viagem, né, doutora? A Miris Novaes, tudo bem, Miris? Amariles. Amariles. Desculpa, está errado aqui. Amariles. Amariles, você tem esse canil há quanto tempo, Lainito? Desde 1995. Então, além de veterinária... A gente cria essas belezinhas aqui. A gente ainda cria. Me fala um pouco das raças. Esses dois aqui, de olhinhos clarinhos. Esses dois são Border Collie. É. É uma raça que é considerada a raça mais inteligente dos cães. Eles são cães bastante ativos. Tem uma pelagem linda, né? Isso. É o cinza e o marronzinho com manchinha preta e de olhinhos azuis. Essa pelagem, a gente chama de Merle, né? Então, é um azul Merle. Mas eles têm os olhos muito claros, né? Isso. Tem os olhos azuis, podem ter, ou também tem animais dessa cor que não tem. E é verdade que é a raça mais inteligente que existe? É muito inteligente. Eles são cães que são usados para pastoreio. Eles são lindos. Com criação de ovelhas. Quanto eles têm de idade? Eles têm dois meses. Dois meses. Dois meses. E que peso eles chegam? Eles chegam em torno de 25 quilos, mais ou menos. Eu queria pegar uma, mas tá difícil aqui. Vem cá. Aqui eles vão. É. Do meio. Eles vão pro meio. Acho que eles não estão querendo muito colo, não. Só esse daqui, ó. Esse daqui. Vem você mesmo, então. Essa, essa, essa. Não era bem o que eu queria? Eu queria o peludinho, mas só ele. Ah, veio. É que eu queria mostrar. O olhinho deles pra vocês. Olha que coisa linda. Agora, tem da mesma raça que não tem. Tem. Essa raça, ela tem mais de 50 tipos de cores. Caramba. Então, assim, essa aqui é uma azul mel. E o preço varia por isso? Varia conforme a cor. E aí, a gente tem esse azul mel. Tem o red mel, que é com marrom. Tem branco e preto. Tem cinza, né? Que é só o cinza e branco. Tem o vermelho australiano, que é o vermelhinho, o amarelinho. Tem preto e branco. Preto e branco é o mais comum. É o mais comum? É o mais comum. O mais barato? É o mais barato. É o mais comum da raça. Mas a inteligência é a mesma? A inteligência é a mesma. Só muda a cor da pelagem. E é muito bom com o cães. Escuta aqui, moleque. Você tá muito arteiro aqui. Esse daqui, que raça é? Esse aí é um terrier brasileiro, mais conhecido como Fox Paulistinha. É uma raça extremamente brasileira. Essa e aquele pretinho também. Por isso que é o mais assanhadinho aqui, viu? O pretinho é o mais tradicional da raça. É, esse aí. O Fox Paulistinha. São cinco meses. E aquele lá, da raça da Leste? Isso. Aqueles ali são pastor de Shetland. Eles são... Ai, olha que bonitinho. É conhecido como mini Leste. Eles não crescem. Não. A Leste fica grande. Eles são menorzinhos. Eles ficam em que tamanho? Eles ficam em torno de uns 20 a 30 centímetros. Então, eles são menorzinhos. É conhecido, mas o pessoal conhece como mini Collie. Mas a raça chama pastor de Shetland. Existe uma procura muito grande por cães hoje em dia? Existe. Hoje em dia, Claudete... Porque é um mercado que não para de crescer. Não para de crescer. Hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão deixando, às vezes, de ter filhos e tendo um animalzinho, né? Por conta de custos e tudo. Então, às vezes, a pessoa... Ah, não sei não, viu? Porque filho e animal estão ali, ó. Estão ali. Então, as pessoas hoje, às vezes, muitas vezes, têm um cãozinho ou um gatinho como se fossem filhos, né? Não. Quem tem, quem é tutor, tutora, né? Ou cachorreira, como eu digo, tem que tomar cuidado. Tem que ter com atenção, tem que ter vacinando, tem que ter cuidando direitinho, ensinando e educando. Me fala seu Instagram para quem quiser. Qual é o mais caro aqui? O mais caro é o pastor Shetland, que é o mini Collie. Tá, que é esse pretinho e essa marronzinha aqui. Ah, é? Nossa, eu já ia pegar o mais caro. É o mais confortável? Porque semana passada fizeram xixi em mim. É, eles são mais calminhos. Quem que já fez xixi aqui? Acho que tá tudo tranquilo aí, por enquanto. Tudo tranquilo? Vem cá, deixa eu pegar um aqui. Quer ver que vai vir ele? Vem cá, vem. Oi! Oi! Ninguém tá me dando bola. Vem aqui. Vou pegar esse daqui. Pega esse aqui. Deixa eu segurar. Vou pegar esse daqui. Esse é o pastor Shetland. É? De color. Esse é o caro. É, essa é dessas que estão aqui, a raça mais cara. A mais comum é aquela marronzinha. Você tem que pegar o mais caro. É, a raça mais, a cor mais comum é aquela ali, ó. Aquela clarinha. Aquela clarinha, mas aquela clarinha não quis saber de mim. Isso. Me fala seu Instagram novamente. Meu Instagram é arroba canildelbu. Um beijo, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, viu, Claudete. Que hora você saiu de Itú? Saí seis da manhã. Seis da manhã com todos os cachorros de Itú pra vir participar do programa. Muito, muito obrigada. Vou levar esse só até ali, tá bom? Isso aí. Tudo bem, Valdeci? Tudo bom, minha amiga. E o rancho português, como é que tá? Me conta. Ah, maravilhoso, maravilhoso, viu? Então vocês ganharam como melhor bolinho de bacalhau de São Paulo de novo. É, graças a Deus, de novo, de novo, né? Mas também eles estão fazendo um bolinho de bacalhau com diferencial muito grande. Você já comeu bolinho de bacalhau recheado com queijo de Portugal, não? Que queijo é? É queijo Serra da Estrela, maravilhoso, viu? Serra da Estrela. Serra da Estrela, muito bom. Dá pra fazer com recheado e vocês têm sem recheio. Exatamente. Ensina aí, Valdeci. Vamos lá, ó. Aqui, essa poça, pra que ela não já dessalgamos, é três dias, cada seis em seis horas, você troca a água, mantenha sempre na geladeira, tá? E sempre a água gelada, tá? Ela já está aqui... Trocando a água, né? Trocando sempre a água, cada seis em seis horas. Aqui a água já está quente, tá? E vamos aqui colocar um tempero nela aqui, ó. Alho. Um pouquinho de dente de alho. Vai ficar mais gostoso, hein? Vai ficar mais gostoso, ó. Aqui, ó. Grãozinho de pimenta. Preta, preta, em grão. Preta, preta, em grão. Louro. Legal. E fios de azeite. Aqui, vamos deixar aqui por 15 minutinhos. Aqui ele vai cozinhando, tá? Mas aqui eu já tenho uma, já cozida aqui, já está prontinha. Aqui eu vou só... Cozinhou, você tirou as espinhas, deixou em lascas. Exatamente. Eu vou dar uma dica pra você. Tá. Como fazer, deixar ela desse jeito aqui, bem... Desfiadinha. Desfiadinha, tá? Nossa, está super desfiado. Vou pegar um garfo aqui pra gente ver. Esse está bem desfiado. É bem legal. É isso que faz o bolinho de bacalhau ficar mais gostoso, não é? Exatamente. Aqui, ó. Olha que legal. Desfiadíssimo. Bem legal. Sem pele, sem espinho. É, sequinho, né? É. Ó, aqui vamos pegar um pano, tá? Você pode pegar com um pano de algodão, né? Que é legal, que é pra ele fazer... Pode ser um paninho de prato, né? Pode, pode. Aqui eu vou dar só uma dica que ele já está prontinha aqui, só pra... Você faz igualzinho. A minha mãe aprendeu com o seu avô português. Seu pai, né? O meu avô português. Ó. É assim que se faz em Portugal também, né? É assim que faz, tá? O meu avô fazia assim. Lá no rancho, como nós temos a quantidade, nós temos uma prensa, certo? Certo. Mas em casa... Mas em casa pode fazer assim que a tradição... Vocês vendem por dia lá no rancho? Ó, em média de 500 mil bolinhos de bacalhau. Numa unidade? É, numa unidade. Nossa! É bastante bolinho, hein? É bastante bolinho, né? Como o povo gosta de bolinho de bacalhau, meu Deus. Aí você vai testando, aí você abre aqui... O bacalhau por dia é muito bolinho. Ó, como é que está aqui, ó. Você vai testando aqui, ó. Você viu, ó. Você vai torcendo, torcendo. Já tá ficando, ó. Certo? Vai torcendo até ela ficar nesse ponto aqui, ó. Sequinho e desfiadinho. Sequinho e desfiadinho, tá? Só as lascas. Só as lascas. Deu pra entender, Valdeci? Deixa eu te ajudar aqui. Já, olha. Vem cá, Michelle. Leva esse pra gente. Torce lá pra gente fazer uns bolinhos aqui, tá? E a batata? Outra dica. Ralada? Ralada, tá? Olha que diferente. Vou levar esse, tá? Essa batata, ela foi cozida com essa mesma água. Ela tá saborizada. E você cozida com uns 15 minutinhos. Na mesma água. Na mesma água. Aí nem precisa por sal, então, né? Aí nem precisa porque ela já está salgada, certo? Ó, aqui, ó. Você faz isso, ó. Você viu? Aqui faz isso aqui. De preferência, se ela tiver... Aí coloca ela um pouco na geladeira, sua batata, pra ela ficar mais firme, tá? Pra poder ralar. Pra poder ralar. O bolinho de bacalhau surgiu em Portugal, mas não se sabe ao certo de qual região, né, do país ele veio. O que se sabe é que o bolinho é uma especialidade da culinária mediterrânea. E hoje também é consumido na Espanha, na Itália e na França. O bolinho do rancho português foi eleito aí como o mais gostoso, mais saboroso, pelo recheio, que é essa mistura aí do queijo Serra da Estrela, né? Que você falou? Ih, maravilhoso, que isso é da Estrela, que é muito bom. É bolinho recheado. Agora uma curiosidade, porque quando eu fui a Portugal, numa das vezes que eu fui a Portugal, o bolinho de bacalhau era servido frio. Eu achei muito estranho, né? Lá eles comem bolinho de bacalhau frio. Aqui a gente gosta dele bem quentinho. É o que vai acontecer já já, porque nós vamos fritar bolinhos aqui. Bom, aqui o bacalhau, aqui a batata que foi cozida na mesma água em que ele cozinhou o bacalhau, certo? Exatamente. Aqui, ó, o azeite, ó. Azeite, sempre. E vamos colocar um pouco de alho frito, tá? Tá. Vamos deixar ele aqui. Pra que que é esse? Vamos acrescentar aqui nesta massa, tá? Ah, é? É, vamos acrescentar nesta massa. Azeite com alho? Azeite com alho, tá? Na batata que foi ralada? Na batata que foi ralada. E por que que vocês ralam e não amassam assim na batata? Ela fica melhor, entendeu? Ralada? É, raladinha fica melhor, mas fica ao solitário, fica à vontade de amassar, mas esse aqui ela fica com mais praticidade, né? Ô, Valdeci, eu vou dar lá um recado, então, enquanto o teu alho aquece. Leão, já já tem bolinho, tá bom? Tem fofoca e tem bolinho, né, amigo? Agora, tem bolinho. Tudo pronto lá com azeite? Tudo pronto. Tá. Vamos colocar aqui a batata, tá? Tá. O bacalhau. Vamos ver. O bacalhau. Bastante bacalhau. Bastante bacalhau. Porque no rancho português, o bolinho de bacalhau tem gosto de bacalhau. Alguns, tem um leve cheirinho, só não tem nem gosto de bacalhau, só de batata, né? Agora vamos pegar aqui ovos. Deixa eu aproveitar e ler a receita aí, né? É um quilo e meio de bacalhau, um quilo e meio de batata, meio massa de salsinha picada, dois ovos inteiros, né, Valdeci? Isso, dois ovos inteiros, tá? Uma colher de chá de sal, seis dentes de alho, esses o que você deixou dourar lá no azeite. Isso, dois ovos. Uma xícara de chá de azeite, óleo pra fritar, folhinhas de louro e pimentas em grãos que ele usou pra cozinhar o bacalhau. Agora vamos acrescentar um pouco desse aqui, ó. Vai passo a passo e vai acrescentando, tá? Tá. Esse aqui é pra exatamente dar o sabor, ó, que maravilha, que vai envolver esses sabores, vai ficar maravilhoso. E dá liga ao mesmo tempo, e a liga e azeite, quer dizer, boa liga, não? Meu Deus. E? E não precisa acrescentar farinha, é nada disso, né? Nada disso, né? É purinho. É somente a batata, o azeite vai dar liga e o ovos também vai dar a liga também, tá? Porque tem molhinho também que é só farinha. Hum, é complicado, né? Aqui, ó, aí você vai amassar. Aí eu já vou pegar os que estão prontos aqui na geladeira. Isso. Pra gente fritar, né, Valdeci? Isso, nós vamos fritar. E ele pode ser frito assim, geladinho, saindo da geladeira? Pode, é melhor ainda, tá? É? Nossa, por que esses são tão grandes? Esse aí é o que tá com recheio de que esse é da estrela, tá? E eles são maiores, então? Eles são maiores, tá? Aí você pode... Caramba, bolinho não, bolão. Aqui já tá amassada a sua massa, tá? Vamos deixar ela aqui descansando aqui uma hora, ela aqui na geladeira, tá? Amassa? Amassa? É, já tem outra massa prontinha, tá? Descansada? Já tem outra massa descansada. Tá aqui na geladeira também? Isso, tá na geladeira, tá? Aliás, se você reclama da sua geladeira que não tem nada, aqui a minha não tem nada. Pra dizer a verdade, tem um refrigerante que eu gosto e os bolinhos dele. Vixe! Então, reclama não que tá ruim pra todo mundo. Já tá descansada. Você me deixou uma hora aqui descansando. Descansando. Tá, que é bem legal. Ela fica... E ela fica gelada e fica mais fácil você fritar seus bolinhos, tá? E modelar, né? E de modelar também, tá? Só mostra como você modela um e vamos fritar esse. Vamos sim, tá? Aliás, você pode pôr pra fritar primeiro, aí você vai... Tá bom. Aí eu já vou modelando, né? Então vamos deixar um desse aqui pequenininho e um grande, tá? Tá. Volta aí. Você tá fritando no azeite? É fritando no azeite, né? Nossa, só se comer no rancho português. Porque óleo em casa, eu te juro, não vai ser no azeite, não. Pode ser no óleo, né? Pode, pode sim. Porque o azeite tá caro pra caramba. É, tá caro, mas pode ser no azeite. E olha, um azeite bom, hein, vixinho? O Valdeci, ensina a fazer isso daí. Você faz as colheradas? É, vamos as colheradas, tá? Vamos fazer primeiro o pequenininho, né? Tá. Vamos fazer um pequenininho, depois vamos fazer com que isso é da estrela, tá? Vamos aqui, molhando o pequenininho. Você faz isso aqui, ó. E vai rodando aqui, ó. E vai bolhando, tá? Pra ficar com cara de bolinho. Pra ficar com cara de bolinho, né? Aí, mas tem várias maneiras. Você pode também fazer as bolinhas, também, ó. Certo? Ah, ficou lindo. E aqui vai, tá? E aqui vai bolhando. Agora vamos fazer a outra. O recheado, tá? Vou fazer aqui o recheado pra você ver. E também se você não conseguir fazer as colheradas, como os portugueses fazem, você pode fazer na mão, né? Como se fosse um quimis, hein? Pode, pode. Esse é o que? Isso é da estrela, tá? Ah, é? Vou separar aqui um pouquinho, ó. Olha que legal, ó. Mas é queijo de cabra ou é queijo de vaca? É queijo de ovelha, né? É de ovelha? De ovelha. Nem de cabra, nem de vaca. Ó, pega aqui, ó. Você pode fazer isso, ó. Você vai escolhendo o tamanho desse, ó. Faz isso aqui, ó. Nossa, esse é grandão. É grandão. Então vai uma boa quantidade de queijo de ovelha. E vai recheando. Você vai colocar ao seu gosto, tá? E aqui vai, ó. Desde quando vocês fazem eles recheados? Ah, tá com uns dois anos que estão fazendo recheados, mas é um sucesso, Cláudio. É? É um sucesso, né? Ah, nem precisa me dizer, pra vender praticamente mil unidades por dia. Ó, que legal. Ai, lindo esse, hein? Coloca aí que eu já volto, amigo. Tá bom, maravilha, amiga. Pra gente começar o camarão e ver o que... Hum, vem, Leão. Tá pronto. Vamos comer um bolinho, Leão. Daqui a pouquinho tem Leão Lobo e todas as fofocas do dia. Deixa eu ver, tem água. Eu vou pegar desse daqui, tudo bem? Tá, Jóia. Guardar na pina. E na hora de fritar, tem algum segredo? É o azeite, o óleo, bem quente, tá? Tem que estar bem quente que você consegue ter a... Ó, deixa ele douradinho aqui assim, ó. E mais um pouquinho aqui. Ele vai ficar bem douradinho, tá? Uhum. Bom, nós vamos fazer o seguinte, tô, Leão. São generosos. Teu, aqui. Você tava de olho no grandão, fala sério, amigo. Apreta mais um grandão aí pra gente comer no intervalo. É verdade, quem? Não, fala. A pessoa pode ser educada, mas pode querer o maior também. É verdade. É, claro que sim. É bom demais. Ó. Cheio de friazinha, ó. Bom, hein? Eu quero! Eu quero! Tá com vontade também? Imagine aqueles camarões. Mostra o camarão lá pra mim. Olha os camarões pistola, né? É, camarão, ó. Deixa aí, vou desse aqui, ele tá mostrando aí, ó. Esse camarão vai virar camarão ao curry. Você vai saber, aprender como fazer. Eu não vou ter dinheiro pra comprar um camarão desse tamanho. Faz menor, não tem problema. O importante é ser feliz. A gente já volta. A crocância desse bolinho. Tá bom esse bolinho, não? Por isso que tem que ser quentinho, né? Uhum. Hum, bom. Brum, que vida! Pra poder saborear esse camarão maravilhoso, crescido. Creme de leite fresco. Creme de leite fresco, tá? Então, aqui, olha, gente, para o camarão, um quilo de camarão sem casca, temperado só com sal, duas colheres de chá de manteiga e um pouco de azeite, também na frigideira pra não queimar, né, Valdeci? Meia cebola picada, duas xícaras de chá de creme de leite fresco, né? Exatamente. Uma colher de chá de curry, que ele está colocando agora, que dá cor e sabor. Duas colheres de sopa de ketchup. Já foi o ketchup? Já foi o ketchup, tá? Tá. Uma colher de café de mostarda, café é menos, hein? Daquela pequenininha. Isso aí. Sal a gosto e, para acompanhar, arroz com amêndoas. Agora, venha ver a mesa do Valdeci. Torta de nozes, lá tem quantos tipos de sobremesa? Sobremesa, 20 tipos de sobremesa. 20 tipos, um mais gostoso que o outro, eu adoro a queixada. Aqui o camarão ao curry, que é acompanhado com esse arroz com amêndoas. Esse bacalhau aqui com umas batatinhas em cima, que bacalhau é? Esse é o bacalhau a bras. Tá. A bras, tem bacalhau ao forno, tem pastelzinho de Belém, tem quindim. Rancho português, Avenida dos Bandeirantes. Avenida dos Bandeirantes, 1051 na Vida Olímpia, tá? E... Instagram? Instagram é Vodacicácio, underline e Rancho Português SP. E tem também no Rio de Janeiro, tem vários locais, o Rancho Português. Procure aí, repete o Instagram do Rancho. É Rancho Português SP, tem no Rancho Português, no Fernão Dias, Corderópolis, Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigues e Freitas e no Rancho 53 da Castelo, tá? E tá um sabor maravilhoso. Eu vou deixar ele apurando e no final do programa a gente vem pra cá, tá bom? Legal, maravilha. Vamos com o Leão Lobo e as fofocas de hoje, Leão. Solta a língua! Detonaram ele. E a Mani, hein? O fim do relacionamento entre o campeão do BBB 24, Davi, e Mani Rego, gerou também muita polêmica nas redes sociais. Pra mostrar que é uma mulher imponderada e independente, Mani Rego enxugou as lágrimas, levantou a cabeça e voltou a trabalhar em seu trailer, onde vende lanches em Salvador. Na Bahia, após alguns dias desaparecida das redes sociais, a Baiana decidiu e voltou com tudo para o Instagram também e pra sua lanchonete móvel, né? Vamos ver. Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Já falou isso, né? E tá certa, a gente só poderia esperar dela uma atitude como essa, né? Exatamente. Mulher de fibra, mulher guerreira, mulher que não depende de homem pra viver. Tem muito homem que depende de mulher pra viver, mas tem muita mulher, né, guerreira, que mostra que não depende de homem nenhum, não. Como se diz na Bahia, porreta. Essa é. Massa. Ela é massa. Mas, olha, parece que o clima entre o Davi e ela, a Mani, não foi dos melhores nos últimos dias. Segundo um portal de fofoca, segundo um portal de fofoca. O ganhador do BBB24 armou um barraco com a Mani ao sair da casa e descobrir que ela estava famosa aqui fora, com seis milhões de seguidores. E, de acordo com a fonte, Davi chegou a dizer, você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas? Será? Engraçado, eu ainda não acredito nisso, sabia? Você acha? Eu acho que... Porque você vê, você não vê ele falando essas coisas. Você vê as pessoas falando. Mas e por que ele não vê o público desmentir? Ele vê o público desmentir? Ele vê e falou que ele gosta dela, que ele quer falar com ela. Mas só isso, ele tinha que vir falar agora, não fiz nada disso. Eu acredito, viu? Porque as pessoas só mostram quem são quando estão com dinheiro. Isso é verdade. E a Climão viu na noite do último domingo a filha de Silvio Santos, nossa querida Silvia Bravanel, insinuou o fim do noivado com o cantor Gustavo Moura. Mas estavam tão apaixonados. Mas vieram aqui? É. Você lembra? Tá bom bem. Em seus stories no Instagram, a apresentadora disse que Gustavo perdeu a perdida. A perdeu. A perdeu depois de fazer um comentário sobre o corpo de Ellen Ganzaroli. O ciúme foi tanto que Silvia chegou a desejar felicidade para a Ellen com o Gustavo. Agora, como vai ficar o clima nos corredores do SBT? Você já pensou em uma coisa dessas? Você, aí eu não acredito, porque, ô Silvia, a Ellen não é do mal. A Ellen é uma pessoa do bem, não é? E homem é sem vergonha mesmo, olha para tudo quanto é mulher. É, não, e foi ele que falou. Se você está procurando um santo, não vai achar não, Silvia. É, e foi ele que falou com o corpo dela. E não é mentira, quer dizer, ela é linda mesmo, o corpo é lindo e tal. Às vezes ele até falou. Às vezes falou só por isso, para te provocar ciúme. O desdém é a melhor resposta, né? Ô Silvia, para, né? Faz de conta que nem ligou. Não fica chateada, não. Passa por cima disso. É. E o jornalista? Você formava um belo casal, ele gosta de você. É, eu acho também que ele gosta. Eles pareciam tão apaixonados até pouco tempo, né? O jornalista Diego Esteves, filho de Marcelo... Presta atenção nessa história, que essa é pesada. Filho do Marcelo Rezende, ele revelou... Ele mora na Argentina, se não me engano. Ele revelou que sofreu abuso sexual de uma ex-namorada do pai, quando ele era ainda criança. Epa, 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 esse é barracão. É barracão. É, tem dado isso. A declaração foi dada no programa Alatarde, da América TV, uma emissora da Argentina, onde ele trabalha. Diego disse que nunca tinha exposto o caso e contou que fez anos de terapia, indicado que a situação o deixou com muito traumas, né? É, já levei. É para ficar mesmo, né? Uma criança, né? Não. Eu, hein? E a gente ouve sempre falar de homens que abusam de mulheres, de meninas e tal. É, mas tem um abuso do outro lado também. Mas tem o contrário também, né? Triste, hein? Triste, bem triste isso, né? E... Essa aqui já foi. E vamos para essa aqui. Fernandinha, ex-BBB, a Fernanda Bandi, né? A cogitou ir para a fazenda após ser questionada a respeito por seguidores, né? Nas redes sociais. Só que a filha da ex-BBB, a Laurinha, de apenas seis anos, ouviu e não gostou nada da ideia. Vamos ver. Eu queria saber... Queremos ver você na fazenda. Eu na fazenda? Que loucura. Imagina eu na fazenda, gente. Claro que não. Ah, claro que não. Laura já falou, claro que não. É, claro que não. A mamãe não vai para a fazenda. Não? Não vai para a fazenda? Não. É um lugar horrível. Ah, não fala assim. Não é um lugar horrível. É um lugar onde muitas pessoas bacanas também passam por lá e fizeram a mesma coisa que a mamãe fez. Só são lugares diferentes. Já tirou ela do ar e tudo? A menina já tem opinião, né? É, tá certo. Porque era a mãezinha perto. Não vai não. Não vai não. Ela não vai não. Ela não gosta do estilo da fazenda, Laurinha. Dada como morta, Fernanda Montenegro... O que é isso? É, meu bem. Fernanda Montenegro ganha uma ação contra o INSS e descobre ter sido vítima de golpe. Durante a pandemia, foram várias as dificuldades aí para realizar a prova de vida cobrada pelo Instituto. É, porque você tem que ir lá pessoalmente e falar Oi, estou viva ainda. Algo que a fez ter os direitos cessados, olha só. Isso é o INSS. Ele passou aí a considerar que a Fernanda tinha morrido, né? Em 2023, o Brasil inteiro sabe que ela está viva, mas o INSS não sabe. Não sabe, né? Que coisa ela não é nem conhecida, né? Não é nem conhecida. Impressionante. Obrigou o artista, obrigando o órgão a depositar agora os valores retroativos calculados atualmente. Quer dizer, pararam de pagar. Ela não fez prova de vida por causa da pandemia, pararam de pagar. Não é só ela, viu? Vários brasileiros. Agora, não saber que ela está viva. Não, e o que fizeram com muitos brasileiros é um absurdo, Léo. E ela pode entrar com uma ação, quem quiser pode entrar com uma ação. Como ela entrou, é um exemplo que ela deu. Ela ganhou, acho que 344 mil. É, porque tem que pagar e ainda, eu acho que ela processou também. Processou, é. Não é? Exatamente. Então, parabéns, Fernanda Montenegro. Parabéns. Que mais uma vez foi exemplo. E Ludmilla, olha só, coisa complicada isso aqui. Ludmilla foi acusada de intolerância religiosa por causa de um vídeo exibido no telão do seu show no Festival Coatiela, nesse último domingo. Enquanto a carioca estava no palco, foi mostrada a frase. Aparecia toda a favela, onde ela viveu, criou, quer dizer, que foi a realidade dela. E aí, em um determinado momento, aparecia a frase. Só Jesus expulsa os trancarruas das pessoas. Ou trancarruas das pessoas, né? E que é uma frase que vai contra uma determinada religião. E isso... Bom, aí ela... O trancarruas é justamente uma falange de Exu, né? Em religiões de matriz africana, como a Umbanda e a Quimbanda. Após a repercussão, a cantora se pronunciou explicando qual era a intenção por trás da imagem e pedindo o fim dos ataques. Ela não tem nada a ver com isso, né? Ela não é a dela, né? É, nada a ver. Ela é o contrário. Mas apareceu essa frase lá no vídeo e ela ficou chateada com isso. Vem, amigo, vamos almoçar depois dessas fofocas, seu Instagram? É arroba neolobotv. O meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial. Tá pronto o camarão, a receita de hoje do Valdeci Castro, né? Muito bem. Agora, olha, gente, nós chegamos mais cedo, às 10 da manhã e vamos embora mais cedo também. Então a gente almoça mais cedo. Às 11h25 a gente se manda, tá? Amanhã às 10h de volta. Beijo. 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 Obrigada, Fabrício. Obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.